Você vai rir quando eu perdi Pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar Mais uma vez num grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E aí